Senhor, será que eu fiz algo ou é só a tua mão Me disciplinando e mostrando que tu és bom E que todas as coisas que eu faço são ruins Senhor, sei que eu sou falho, pecador e infiel Mas assim te peço me levar junto pro céu Eu sei que eu não sou merecedor Mas não quero mais ficar aqui Dizem que eu sou escravo Eles tentam tirar minha paz Dizem que eu serei condenado E eu digo que o meu Jesus é mais E eles dizem que eu sou escravo Eles tentam tirar minha paz Eles dizem que eu serei condenado E eu digo que o meu Jesus é mais Eu não mereço nada Mesmo assim ele morreu por todos os meus pecados Eu sei que ele me ama E toda essa tristeza vai ficar lá no passado Eu verei tua glória E finalmente vou poder tocar na tua mão Enquanto esse mundo acabar Eu vou ter entregado todo o meu coração Eu não mereço nada E mesmo assim ele morreu por todos os meus pecados Eu sei que ele me ama E toda essa tristeza vai ficar lá no passado Eu verei tua glória E finalmente vou poder tocar na tua mão Enquanto esse mundo acabar Eu vou ter entregado todo o meu coração Senhor Será que eu fiz algo ou é só tua mão? Me disciplinando e mostrando que tu és bom E que todas as coisas que eu faço são ruins Senhor Sei que eu sou falho, pecador e infiel Mesmo assim te peço me levar junto pro céu Eu sei que eu não sou merecedor Mas eu não quero ficar assim O meu Deus é maior do que o meu pecado Meu Jesus é maior do que a minha iniquidade Por isso eu sei que eu não serei mais condenado Ele é o caminho, a vida e a verdade